Foi lançado hoje o programa Hangar Mulheres, que vai repassar 30 mil reais a cada um dos 80 projetos selecionados para promover o empreendedorismo feminino no país. O lançamento ocorre durante o Festival Rede Mulher Empreendedora em São Paulo Correio. O cenário nacional tem avançado em relação a mulheres empreendedoras. O preconceito vem diminuindo e sendo substituído pelo reconhecimento. Mas ainda há grandes obstáculos nessa jornada, como o acesso ao crédito. Ciente desta realidade, a Rede Mulheres Empreendedoras realiza um encontro em São Paulo. Para a Ana Paula Repesa, da Apex Brasil, abrir espaço para a mulher empreendedora significa incentivar a economia do país. A gente sabe que quando a mulher tem acesso a mais renda, ela geralmente vai investir em educação e nutrição para os seus filhos, para a sua família. Ou seja, ela também está garantindo um futuro melhor para quem está ali em volta dela. A gente está falando de gerar mais renda para vocês e para as empresas de vocês, ou seja, um impacto imediato. Mas também mais renda para quem trabalha com vocês, para quem está ao redor de vocês. Durante o Festival Rede Mulher Empreendedora, foi lançado um projeto de apoio e qualificação ao empreendedorismo feminino, em parceria com o Ministério das Mulheres e a Itaipu Binacional. 80 mulheres serão capacitadas para gerir seus próprios negócios. A iniciativa inclui o repasse financeiro de R$ 30 mil por projetos selecionados. A ministra Cida Gonçalves lembrou que tem como meta garantir uma vida mais digna para todas as brasileiras. Contribuir e pensar no âmbito do governo quais são as políticas que possam beneficiar as mulheres empreendedoras. Todas as formas, desde discutir com o Ministério da Fazenda, discutir com o Planejamento, com todos os ministérios, as melhores condições para que as mulheres possam fazer os seus negócios, viver em condições dignas, com saúde digna. Essa é a função do Ministério das Mulheres. Obrigado.